Salve rapaziada, começando mais o vídeo no meu canal, então já se inscreve aí, deixa o like E vou estar gravando o dele pra vocês, vou lá juntar todos os dias, o dele vai ficar muito, muito Então já se inscreve no canal e me segue no Insta, vamos 10k, vamos chegar a 10k em família E é isso, agora eu vou ali na casa do Almir ali, ele me chamou pai ali na casa dele, vou lá ver o que ele quer Aí se tiver mais um vídeo pra gravar pra vocês eu gravo, então já deixa o like e ficamos juntos Você é louco, olha bagunça pra ficar, olha bagunça, aí você dá só pra ela arrumar, idiota Mano, mano, mano um beijo Olá Mano um beijo Mostra, galera, eu não vou arrumar nada, minha mãe vai lá e dobra a festa Aí eu vou lá e tomo banho que eu dou escola e aí eu quero arrumar tudo, entendeu Aí todo mundo bagunça de olhado, ela arrumou Tá, 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 tá É pra escola rapaziada E vamo aí E eu não vou hoje Eu vou Eu vou Eu sou estudioso Não, depois chegar Não tem Não tem Não tem Não tem Saindo aqui tem um cara vindo, eu vou ficar com vergonha e eu vou abaixar a cama O cara passou, mas não tem ninguém na rua e eu não vou ficar com vergonha não, também ri Caramba, a minha escola tá caindo muito Tô indo pra escola agora, família Quando eu chegar lá, se tiver alguma coisa da hora pra gravar eu gravo Ó, ó Já tá vendo a minha rua essa daqui Só vem aí comigo me roubar Vamo levar lá na frente lá, ó Não dá pra ouvir mais alto Sei lá, já Eu tô atrasado Mano, olha o que parece que é já Eu tô na rua de casa ainda 6h50 Eu tô na rua de casa ainda 6h50 Mas quando eu tiver chegado na escola Ou no ônibus Sei lá Não, quando eu tiver chegado na escola Eu volto com vocês Tem muita família Tamo junto Deixe seu like E me segue aqui no Instagram Vai tá aparecendo aqui E é isso E aí Nelson Como você tá? A perdão, a perdão A perdão Ai gente Tô aqui Tô aqui Oscar, não deixa gravar Deixa gravar Eu já fui gravar Não quero Não quero flash Vamos lá Oscar Como que é que ele tá gravando? É Neki Diga aí Deixa eu voltar pra onde eu tava Dá um zoom aí no rebook Diga aí Na cara ali Na cara ali É lá Os pênis do camelô O perfume de caô Que tem dinheiro na carteira Pra cair com ela Eu preciso de favor Mas tem que ser do amor De quem é essa GoPro? Caipinho E a cara chegou Olha a cara dela Olha pra câmera cara Vamos na negueba E negueba Dá uma atenção negueba E negueba Aleluia Vamos fazer a oração do pacto sagrado Olha a cara do professor Bravão Sai louco família Cheguei aqui na rua de casa Saí da escola já Tô falando baixo Porque eu tô cansado Tô animado O cachorro ali ó Tô aqui na rua de casa Vou ali na casa do amigo agora Aquele fogo ali lá Não sei porque E Talvez Talvez amanhã eu vou sair Não sei mas vou gravar Mais coisa antes pra vocês Continua lá Pra gravar e gravar Vai dá filho Acorda? Vai dá filho Acorda? Olha aqui pra câmera Você é louco família Olha esse vídeo 40k Esse daqui 46 Você é louco família Agradecer de verdade Ó Você é louco família Tamo junto com o 10k Tá ligado Salve rapaziada Tô fazendo a live aqui ó No canal da minha irmã Se inscreve lá O nome é Amanda Lima Se inscreve lá Deixa o like Que tamo junto E agora eu vou gravar ela Tô gravando No canal pra mim Vou mandar gelar Aqui ó Oi gente agora vou fazer o macarrão Pra ver se idiota Como eles Mentira Minha mãe não é idiota Nem meu pai Mas o resto é tudo Tá ligado Só vim falar Só vim falar Que Amanda Que é um idiota Eu não sou idiota não Ela é uma besta idiota Amanda que é uma besta idiota Então Amanda Você é uma besta idiota O canal da Amanda Tá no primeiro link Da descrição Se inscreve aí Não é o final do vídeo Mas se inscreve Deixa o like Me segue no Instagram E muda esse cara Tamo junto Não, pera aí Tamo junto Vamo voltar pra aí Desculpa Mentira Ninguém é idiota Aqui não E é Um salve Salve cachorro Olha esse menino Olha a galera Filha 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 Daqui a pouco eu volto com vocês Como tiver alguma coisa pra gravar Tá ligado Filha 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 Obrigado.